Obrigado meu Deus, o sucesso é de vocês, quarto vinte, sucesso Tudo via que ela pula passando na minha frente, eu viajei no movimento Na hora minha mente pensou, puta que pariu, quero tudo dentro Tudo tem uma loucura, tudo deve ser a cura pro meu belo sofrimento Tudo tem frescura, tudo deve ser cura, mas eu entro no mesmo Então viaja de avião, má princesa, má pressão Só vá pro vago no malvadão, ela joga beijo e faz carão De quatro, de quatro, que tesão, vai com calma meu coração Quando viajei no tempo, quando vi o celular, tava com um porcento Tentei te ligar, me conectar, mas não sei qual mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a gente já tiver fria, deixa que eu esquento Eu vou passar na tua casa, quarto vinte e cem por cento Viajei com ela, fumando balão, me sinto em outra dimensão Coisa linda, não machuca meu coração Cara do crime, sou malvadão Vá por vago na direção Vucu, vucu no cimicão Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo chora em etupora Usa do calçadão Aí povo comenta Do tempero dela tem pimenta Com todo respeito Mino marimundo te mordeu Essa bunda tem fermento Da mesma hora minha mente pensou Puta que pariu, que maluco maroenta Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem frescura, né? Deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Uma princesa, maior pressão Só vá por vago no malvadão Ela joga beijo e faz carão De 4 de 4, que tesão Vai com calma meu coração Ela diz que tesão é crime, eu gosto mas me define Vou botar minha blusa de time, corto o cabelo, maluco, bisadinho fininho Muita areia pro teu caminhão, tripe de canso de Cesarão Vá por favor, vá por favor, não Deixa eu te beijar, câmera lenta Baixa passagem, governador, meu bolso não aguenta Usa do calçadão, cê posta um pouco comenta O tempero dela tem pimenta Então viaja de avião, uma princesa, mal pressão Só vá por favor, não malvadão Ela joga beijo e faz carão, de quatro, de quatro, de tesão Vai com calma meu coração Então viaja de avião, uma princesa, mal pressão Um, quatro, quatro, vinte Ela joga beijo e faz carão, de quatro, de quatro, de tesão Vai com calma meu coração Obrigado meu Deus, o sucesso é de vocês Quarto vinte Ela foi pra contato 71991224440 Solta a pancada DJ Sucesso do quarto vinte É nosso hein Tu já provou do pente, 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 pente Tu já provou do tchum, 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 tchum Pra fazer bomba la bunda Bunda la bunda, bunda la bunda Bunda la bunda, bunda la bunda Bunda la bunda la bunda De quadradinho pra mexer a bunda Bunda la bunda, bunda la bunda Tu já provou do pente, 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 pente Tu já provou do tchucu, 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 tchucu Agora toque DJ pra ela mexer na bunda Toque, toque DJ pra fazer bunda la bunda Bunda la bunda, bunda la bunda, bunda la bunda Bunda la bunda, bunda la bunda Faz rodadinho mexe em cuba bunda Bunda la bunda, bunda la bunda, bunda la bunda Bunda la bunda, bunda la bunda Tu já provou do pente, 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 pente Tu já provou do tchucu, tchucu, tchucu Agora toque DJ pra você mexer na bunda Toque DJ pra fazer bunda é agora Bunda la bunda, bunda la bunda Bunda, 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 bunda Faz quadradinho pra mexer a bunda Chama no suwig, vai! Bunda, bunda, bunda Faz quadradinho pra mexer a bunda Bunda, bunda, bunda Joga no suwig, vai, 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 vai Quarto 20 Tô louco de desejo, me perco no seu cheiro Gostoso o seu beijo, me envolvo daquele jeito Te taco na minha cama, puxo e me arranha De lado tu me chega, de quarto tu me atinge Rebola e depois quica, rebola e depois quica Rebola e depois quica Rebola, rebola e quica Rebola, rebola e quica Rebola, rebola e quica Tô louco de desejo, me perco no seu cheiro Gostoso aquele beijo, me envolvo daquele jeito Te taco na minha cama, me puxo e me arranha De lado tu me enxerga, de quarto tu me atixa Rebola, rebola e quica Rebola, rebola, rebola e quica Sucesso no quarto 20 Aluminense! Coisa linda! Rebola e quica Quem bebe vai ficar arrependido aí, cuidado viu? Quando me lembram com quem ontem fiquei Quando me lembram com quem ontem fiquei Eu digo, pare e penso, pare e penso, pare e penso, acervo, 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 Eu que te sustento Para e pensa, para e pensa, para e pensa Eu digo credo, eu nunca mais que vou beber Eu digo credo, amigas, nunca mais eu vou beber Credo, eu nunca mais que vou beber, amiga Credo, nunca mais que eu vou beber Quando eu falo, rapaz Tem que ter cuidado com essas cachaça, viu? Porque no outro dia arrependimento de todos os lados Quem é bebê de graça Quem não quer pegar o povo Quando me lembram, o coquinho ontem fiquei Quando me lembram, o coquinho ontem fiquei Eu digo para e pensa, para e pensa, para e pensa Credo, nunca mais eu vou beber Eu digo credo, nunca mais eu vou beber Eu digo credo, nunca mais eu vou beber Eu digo credo, nunca mais eu vou beber Ele está falando em arrependimento Quem não quer beber mais, sou eu que te sustento Quem não quer beber mais, sou eu que te sustento Para e pensa, para e pensa, para e pensa Credo, amiga, nunca mais eu vou beber Credo, nunca mais eu vou beber Amiga credo, nunca mais eu vou beber Amiga credo, nunca mais eu vou beber Nunca mais eu vou beber Eu digo credo, nunca mais eu vou beber Credo, nunca mais eu vou beber Amiga credo, eu que nunca mais vou beber Eu me cansei desse romance, cansei de esperar Eu querendo compromisso e sou você querendo usar Sai pra dar desgraça, que no mundo vou cair Agora chego no pedaço, vou pra me divertir Me livrei dessa sofrência, alô liberdade Voltei estou aqui, é putaria de verdade Me livrei dessa sofrência, alô liberdade Voltei estou aqui, é putaria de verdade Me livrei dessa sofrência, é putaria de verdade O negócio de ficar amarrado, pai Eu não sou caminhão Quem anda amarrado é caminhão Eu me cansei desse romance, cansei de esperar Eu querendo compromisso e você querendo usar Sai pra lá desgraça e mundo vou cair Agora cheguei no pedaço e vou me divertir Me livrei dessa sofrência, alô liberdade Eu sou da putaria de verdade Me livrei dessa sofrência, alô liberdade Vou ter estou aqui agora negona Vapu, 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 vapu Vapu, 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 vapu Vapu, 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 vapu Me livrei dessa sofrência, putaria de verdade Vapu, 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 vapu Vapu, 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 me livrei dessa sofrência, putaria de verdade Quarto 20, só no Vapu, Vapu, Vapu Quem gosta de sofrer, meu irmão Não sou eu Ela foi pra contato 71991224440 Nosso negócio é putaria Eu para de loucura, para de empolgação Eu não sou de casa, não Eu para de loucura, para de empolgação Eu não sou de casa, não Dão morado, banheiro do avião É doçura Me pede pra parar de beber É loucura Me dá uns beijos e alza delta É doçura Você me pede pra namorar sério É loucura Vou te dar prazer Loucura que emoção Pra te satisfazer Mas se você vier com aquele papo louco É loucura Vou te dar prazer Vou te dar prazer Loucura que emoção Pra te satisfazer Mas se você vier com aquele papo louco É loucura, fico solto Para de loucura Para de empolgação Eu não sou de casa, não Para de loucura Para de loucura Para de empolgação Eu não sou de casa, não Para de loucura Para de empolgação Eu não sou de casa, não Para de loucura, para de empolgação Eu não sou de casa, não Para de loucura, para de empolgação Eu não sou de casa, não Para de loucura, para de empolgação Eu não sou de casa, não Namorado, moleiro, campeão É doçura, me pede pra parar de beber É loucura, me dá uns beijos e alza delta É doçura, você me pede pra namorar sério É loucura, vou te dar prazer Loucura, que emoção, pra te satisfazer Mas se você vier com aquele papo louco É loucura, fico solto Eu vou te dar prazer Loucura, que emoção, pra te satisfazer Mas se você vier com aquele papo louco É loucura, é loucura, eu fico solto Tu para de loucura, para de empolgação Eu não sou de casa, não Para de loucura, para de empolgação, eu não sou de casa não Para de loucura, para de empolgação, eu não sou de casa não Para de loucura, para de empolgação, eu não sou de casa não Chama no swing, quarto beat Sucesso! Só soqueiro Quem casou tá morto Quem aqui fala espanhol? Quem fala espanhol levanta a mão Tá que nem eu, sem falar nada, mas eu embolo tudo Eu embolo tudo aqui ó Escuta esse swing Você compreende meu coração? Ah, a senha é essa Olha que sorriso louco, é uma versão nova de mim Quando me pego pensando em ti, é o meu sonho de ter aqui nos meus braços Nos meus lábios, nos meus braços Olha que lembra essa louca que te vi, quem se chama brinca do teu xerife Você corria, polícia e ladrão, eu te pegava e deitava no chão Eu te beijava como última vez, você chorava como primeira vez Eu te beijava, eu te beijava Eu te beijava, eu te beijava Eu tô compreendo o meu coração Completamente derretido por ti E olha que sorriso louco, é uma versão nova de mim Quando me pego pensando em ti, é o meu sonho de ter aqui nos meus braços Com meus lábios, com meus braços Com meus lábios Olha que lembra essa louca que te vi, em frente a uma brinca do teu xerife Você corria, polícia e ladrão, eu te pegava e deitava no chão Eu te beijava como última vez, você chorava a primeira vez Eu te beijava como última vez, você chorava, eu te beijava Tu chorava, eu te beijava Tu delizava, eu te beijava Tu delizava, eu te beijava Tu chorava, eu te beijava Tu delizava, eu te beijava, tu chorava E eu entendo o nosso sofrimento Não compreendo o teu coração Mas eu vou te dar a senha pra você fazer o seu login Quarto, vinte Ela foi de pré-contato, sete, um, nove, nove, um, vinte e dois, quatro, quatro, quarenta Olha, toda vez que eu venho aqui Eu sinto as meninas nervosas É isso mesmo? Atenção os homens, prestem atenção nessa letra Porque é desse jeito assim, ó Toda tirada, toda metida Quando me vê, logo me ataca Toda tirada, toda metida Quando me vê, logo me ataca Ataca, ataca Eu falei o que? As meninas de Minas são danadinhas Quarto, vinte Essa é nossa, esse é o sucesso, hein? Estourada em todos os paredões do Brasil Toda tirada, toda metida Quando me vê, logo me ataca Toda tirada, toda metida É o que, rapaz? É assim mesmo, é? Vai, vai, vai Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca Ataca, ataca Ataca, ataca Ataca, ataca, ataca Um porra, um porra Ataca, ataca Ataca, ataca Gostei, viu? Ataca, ataca Ataca, ataca Ataca, ataca Ataca, ataca Ataca, ataca Joga no swing, vai! O molejo é esse aí, negão Miserável Vai! Da Bahia pro Brasil, quarto 20 Ataca, ataca Ataca, ataca Ataca, ataca Ataca, ataca Ataca, ataca